Olá pessoal, essa semana aqui no Casão Pode Tudo eu vou conversar com um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro, mas também foi um grande jogador e cheio de frases. Muricy, a bola pune, Muricy Ramalho. É legal que a gente não te vê. Ela pune mesmo, de vez em quando, se você não faz as coisas direito, realmente ela pune, porque assim é coisa do futebol, né? Quando você tem certeza do que você está fazendo, a chance é maior, mas eu costumo dizer muito quando era treinador e também agora, os jogadores, meu, faz a coisa direita senão ela vai para o primeiro. Tem chance de fazer o gol, vai lá e mata. Vai lá e mata os caras, porque daqui a pouco ele vai te pegar. Muricy, eu queria que você desse uma olhada para trás, porque eu trouxe, eu tentei fazer um cenário aqui com as camisas da maioria dos times que você treinou, muitos você foi campeão. E eu quero começar a conversar com você sobre o seguinte. Cara, nós estamos vendo a seleção brasileira aí numa situação, deu uma revida agora com o Dorival, teve dois bons resultados. Como você está vendo, como você viu a seleção brasileira depois da eliminação para a Croácia, esse processo até chegar a chamarem o Dorival para fazer o trabalho. Olha, Faustão, desculpa, Faustão. Desculpa, Cazão, eu realmente estava bastante triste, acho como qualquer brasileiro, em relação à seleção brasileira, porque a desorganização era total. Nós não tínhamos um diretor de futebol, nós não tínhamos um coordenador, não tínhamos nada. Nós não tínhamos um técnico, nós tínhamos um técnico interino, essa é uma coisa que para mim é um absurdo, um técnico interino na seleção brasileira, entendeu? O técnico é o Denis, que eu trabalhei, baita técnico, tudo bem, mas, pô, não era o técnico da seleção brasileira. E aí dizem que fecharam com o técnico e de repente não fecharam com o técnico, né? Então, eu acho que foi, para a gente foi muito ruim, eu acho que os brasileiros se afastaram da seleção brasileira, eu mesmo, eu mesmo confesso aqui que não estava vendo mais jogos da seleção brasileira, fui ver agora com o Dorival, né? Porque a gente perdeu, né, aquele espírito de seleção, né? E, sinceramente, eu fui convidado para a seleção brasileira, você sabe, pelo Tite, mas o presidente veio agora se recuperar um pouco, eu acho, se recuperou um pouco, é, ele veio se recuperar um pouco agora, porque até o momento ele não estava fazendo um bom trabalho, né? Ele está organizando a seleção brasileira justamente com um treinador que tem todo esse pensamento que ele está fazendo lá agora, e eu colaborei muito com ele antes de li, conversei demais com o Dorival, que ele tem a chance de melhorar o Brasil, tem a chance de trazer a seleção brasileira de volta ao povo, né? E ele está fazendo isso, ou seja, exigiu tudo, eu falei, você tem que exigir tudo que tem direito, tudo. Você tem que ter o coordenador, você tem que ter o diretor, você tem que ter os auxiliares seus, você tem que organizar, cara, a seleção, você vai ter, e você é o cara agora, você é a bola da vez, então você tem que aproveitar agora. E acho que o presidente, ele ouviu bastante o Dorival, porque o Dorival é um cara sensato, um cara, você conhece, um cara correto, um cara do bem, conhece o que está fazendo, apesar da simplicidade dele, as pessoas confundem muito a simplicidade dele com o conhecimento de futebol, que ele conhece muito o futebol, né? É que as pessoas olham muito para o lado, né? Ah, o cara é simples, não, o cara é paizão, sabe essas coisas no futebol? Para mim isso é... O cara não tem marketing, o Dorival é trabalhador. É verdade, ele é um cara trabalhador, não é de inventar muito, é de cobrar o que tem que cobrar na hora certa dos jogadores, é de posicionar os jogadores no que eles têm que posicionar, ser posicionado, e os jogadores acreditam nele, né? Porque ele é um cara realmente justo na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de ver futebol, de pôr jogadores no que tem que pôr, o respeito que ele tem pelos jogadores, o respeito que ele tem pelas pessoas, entendeu? Então, só que eu acho que esse processo demorou, né, Cazão? A gente perdeu muito tempo, cara. A gente perdeu muito tempo com esse processo da seleção, porque estava muito desorganizado, cara. Uma pessoa só mandar... Desculpa, presidente da CBF, mas não podia só ele mandar, cara. Entendeu? Então, ele agora deu um passinho para trás, está organizando e aí vem o resultado, né? Não tem jeito, né? Você gostou dos dois jogos? Gostei. O que mais chamou a atenção de organização de campo da diferença com o que estava com o Diniz e com o Ramon lá atrás? Eu acho que o nosso time estava mais, assim, organizado. Esse agora, né? Esse. Mais equilibrado, né? Porque futebol tem que ter o equilíbrio, né? Não pode ser só... Às vezes você ouve o técnico falar, ah, nosso time é ofensivo, nosso time é ofensivo, tá bom. E quando os caras pegam a bola? Você vai ver, de vez em quando, os caras pegam a bola. Como é que nós vamos fazer? Então, esse time do Dorival é mais organizado, né? O Diniz é mais atirado, né? O Diniz, ele não olha muito para trás, ele olha só para frente, né? Então, essa, eu acho que foi o maior acerto do Dorival e eu sabia que ele ia fazer isso porque eu conheço ele, foi meu auxiliar, depois foi meu... Primeiro foi meu jogador e agora trabalhou comigo no São Paulo. Então, eu sei o que ele pensa de futebol e eu sei que ele ia organizar, ele ia ter um time seguro, ele ia ter um time seguro, um time físico, eu acho que essa seleção e eu acho que quem não tiver condições mais físicas não joga mais, né? Não joga mais. Se você olhar com carinho, todas as posições são jogadores fisicamente muito fortes. São tecnicamente bons jogadores, mas são muito físicos. Porque o futebol hoje é muito físico, né? Não tem, não dá para você fugir disso, né? Ah, só a técnica, só a técnica hoje não resolve. Isso aí é dos anos 70, dos anos 80. Isso é dos nossos anos, lá para trás, acabou e a gente tem que encarar isso. Já deu, senão no Brasil não vai ganhar nada. Se o Brasil não pensar dessa maneira, não vai ganhar nada. Se começar a pensar, ah, contra o Rivelli, no Pelé, não, acabou, já foi esse tempo nosso, sabe? Então, é um time físico, é um time físico, no São Paulo exigia muito isso e nós ganhamos também a Copa Brasil em cima da nossa parte física, porque nós enfrentamos o Flamengo, que era uma potência. Que era melhor que nós. Por isso, você tem que saber aonde você está. A gente sabia no que a gente estava. A gente tinha, por exemplo, condições de ganhar do Corinthians, porque a gente estava pau a pau com o Corinthians. O Corinthians não era melhor que a gente. Até melhor, no último ano, nesse ano. Um pouquinho melhor, a gente um pouco melhor. Tinha condições, eliminamos o Corinthians. Palmeiras já era pau a pau também, Palmeiras lá era mais favorito lá, né? A gente tem que encarar. E o Flamengo era muito favorito. Só que é o seguinte, é por isso que eu falo. A gente ganhou em cima da parte tática nossa e da parte física nossa. Ele escolheu para aqueles jogos, gente com físico para ganhar, porque às vezes você tem que comparar, você tem que equiparar o outro time. O time é melhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma coisa diferente para ganhar do outro. Então, o que eu estou vendo agora é isso, ou seja, ele enfrentou uma grande seleção, que é a seleção inglesa, que é uma das favoritas agora. Difícil de jogar contra, pô. Dificílima, ainda mais lá, pô. E jogadores de tudo lá. E jogo físico. Físico, forte, entendeu? Forte, jogo dificílimo, bola alta, contato. Então, ele escolheu bem, né? No segundo jogo, cara, eu acho que sentiu um pouco físico, acho que porque a seleção da Espanha fez o contrário, né? A seleção perdeu, a Espanha perdeu pela Colômbia e mudou muito o time para o segundo jogo. Mudou inteiro, né? Mudou praticamente inteiro. Então, acho que aí o Brasil sentiu um pouco, tanto é que o Brasil melhorou com a troca, né? No intervalo. Ele sentiu, pô, nosso time tá cansado. E mudou bem, né? Mudou quatro caras, né? Mudou bem. Fez a diferença. Ele conhece, não, e por isso. Mas se você vê, ó, é André, o André, é tudo jogador físico, muito forte, entendeu? Então, voltou com gás total, né? Então, eu acho que nós estamos com um técnico, a gente, cara, é muito começo ainda de trabalho, mas nós estamos com um técnico capacitado, um técnico que sabe conversar com os jogadores, sabem cobrar também, não é só abraço, não, né? As pessoas não podem confundir isso tudo. Um cara estudioso, um cara que trabalha muito, trabalha muito, e tem tudo para dar certo. Claro que a gente perdeu tempo, Casão, eu acho que a gente perdeu tempo, né? E agora tá na mão dele renovar tudo isso aí, né? Vou te perguntar uma coisa. O Henrique, como você viu o Henrique, esse garoto? Você, com a experiência que você tem como treinador, como jogador, você jogou do lado de grandes centroavantes, como o Serginho, o Churapa, por exemplo. Como você vê esse garoto? Porque eu tô impressionado, sabe com o quê? Com a facilidade que ele tem de antever a jogada, estar no lugar que ele acha que a bola pode cair e a bola cai mesmo. Porque como você viu o Henrique? Então, Casão, você falou uma coisa aí que era engraçada, isso aí, os jogadores do nosso tempo tinham essa vantagem aí. Um jogador tipo o Rivelino, o Zico, esses feras do futebol, pessoal, eles, quando a bola viajava, eles já tinham uma história pra contar sobre essa bola, né? Às vezes, duas, três. Um centroavante que se viram. É, porque às vezes não dava certo a primeira história, ele vinha a segunda. Então, esse é um menino igual você falou mesmo, ele vê antes as coisas. O que me chama atenção nele, e isso é muito importante, viu, Casão, que eu vou falar, e eu falo muito pros meninos da base nossa, cobro muito lá dos professores nossos da base. O lado intelectual do jogador, o lado do inteligência do jogador, ele é um garoto, você vê que ele é inteligente, ele não é só físico, ele não é só jogador de futebol. Você vê que ele é um garoto, quando ele se posiciona também pra falar, ele fala bem. Então, eu acho isso, isso conta muito, eu acho, no futebol, sabe? E eu insisto bastante lá na base, que o jogador não pode ser só jogador de futebol, ele tem que entender o que que é o jogo hoje, que é um jogo mais complexo, um jogo mais, mais pegado, um jogo mais intenso. Então, tem muitas variações, né? Então, eu acho que o cara que é intelectualmente melhor, ele sai na frente, e esse menino tem essa coisa, sabe? E isso faz... Analisa bem, né? Analisa bem e outra. Isso, a formação dele é muito forte no que diz respeito a isso, por quê? Porque ele encara como ele encarou lá o... O Embry, o Embry lá, parece que estão jogando ali numa base aí, né? A base familiar dele é muito forte. Por isso, por isso, tudo isso conta, né? Os pais lá acompanham, né? Mas se vê que é uma coisa que não é empolgação, sabe? Não é aqueles pais chatos, sabe? Não, e nem ele é empolgado. Nem ele é chato, por isso, sabe? A idade dele, sabe? Então, eu vejo, é claro, fazia um tempo que a gente não tinha um fenômeno assim, porque é verdade, a gente não tinha um diferente, porque ele é diferente. Ele é diferente. A gente não sabe onde vai parar, mas que ele é diferente, é. Nesse momento ele é diferente, ele é, né? Então, pra gente é muito importante, né? Porque fazia tempo que a gente não tinha um jogador desse nível. Agora, o que me chama atenção é isso, e que eu tô gostando de ver, isso é a sua personalidade, sua maneira de pensar jogo, e ele caiu na mão do treinador que vai dar essa liberdade pra ele. Então, é do certo, né? Meu, porque, cara, tem treinador que tá chato pra caramba, cara, sabe? Ele não deixa o cara dibrar, não deixa... Na base tá assim agora, sabe? Eu vou muito em cutia, converso muito com os treinadores, às vezes quando trago eles pra cá. Eu falo, exige muito, desde, meu, deixa os caras meninos jogar, cara, você tem que se divertir um pouco, deixa ele dibrar, porque você só fala em posse de bola, em posse de bola, em posicionamento, porra, cara, o Henrique, sempre quando ele veio no Palmeiras, só fala pra ele, fala o quê? Meu, o Henrique é pra cima do cara, pô, é o que ele tem de melhor, tem personalidade, sabe? Então, isso a gente fica contente, né? Que a gente gosta desse tipo de futebol, né? E ele caiu na mão, volta a repetir, de um técnico que vai ajudar. Vai ajudar porque tem conteúdo, porque tem cara que tem história, entende o menino, né? O Lourival é um cara que é espetacular nisso, né? Ele vai ajudar, vai saber na hora certa de pôr, na hora certa de tirar, porque de vez em quando tem que tirar o pé um pouquinho, né? Então, a gente vê como, realmente, eu tô muito empolgado com, acho que como todos nós, né? Estamos empolgados com ele. Deixa eu te falar uma coisa, e o Neymar? Então, o Neymar é o seguinte, foi jogador há muitos anos, o Neymar, se ele não voltar a cuidar do físico dele, vai ser difícil ele jogar. Eu falo isso com muita tristeza, porque eu adoro ele, sou meu jogador, desde com 19 anos. Só que, meu, futebol hoje, Casão não tem jeito, cara. Se o cara fisicamente, se o cara fisicamente não estiver bem, mesmo ele, que é um cara do improviso também, esse é o cara que tem o improviso em cima do improviso, né? Mas só que ele, ele sempre fez muito isso quando ele estava muito bem fisicamente, porque ele também dependia da força, porque o Dibre dele era de muita potência. Ele parecia um cara magrinho, né? Mas ele era muito forte. Arrancada dele, mudança de direção, né? Brincadeira. E ele depende disso. Ele depende de mudança de direção, depende da parte muscular, né? Então, se ele, se ele entender isso, eu, esses caras, assim, diferentes, como o Ronaldo deu uma demonstração, né? Que, em 2002, ninguém achava que ele ia jogar, a gente, esses caras diferentes, a gente tem que desconfiar, cara, porque quando eles têm, assim, algum obstáculo, alguma coisa diferente na frente deles, eles podem dar a volta, sabe? E o Ronaldo, pra mim, foi um exemplo disso. Que ninguém acreditava que ele ia jogar e, pra mim, foi o melhor da Copa, né? Puseram o alemão lá, porque foi uma coisa, sei lá. Colocaram antes do jogo, né? É, é brincadeira, né? Então, o que acontece? Esses caras diferentes, assim, a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Mas eu acho, né? Se ele, não puser na cabeça dele, que ele tem que fisicamente jogar, tá forte pra jogar, vai ter dificuldade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, existem as redes sociais, que não é da nossa época. Isso. Na nossa época, pra gente focar no futebol, é muito simples. A gente jogava futebol e não tinha outra coisa. A gente focava fácil, gostava, se divertia, como você falou. Você não acha que o que atrapalha muito o Neymar é essa divisão de foco entre celebridade, jogar carta, fazer outras coisas com o futebol? Pra ser um grande jogador de futebol, você tem que estar ali, 100% focado naquilo na hora que você estiver lá. Você não acha? Eu também acho. Eu acho... Eu acompanhei, por exemplo, acho que o grande momento dele, depois que ele do Santos, em Barcelona, eu tive a felicidade e também o convite dele, da família dele, de ficar 20 dias em Barcelona, estudando, vendo o Barcelona treinar, vendo como é que eles faziam as coisas lá, e foi muito bom pra mim, foi muito bom. E ele, Casano, ele tinha uma rotina, porque esses time europeus, eles fazem a boa pré-temporada, só que depois não treinam mais forte. Você sabe. É aquela rodão lá, de vez em quando, aquele toque, é uma hora e meia, uma hora e pouco de treinamento, vai embora pra casa. E ele, como era um cara que dependia muito do físico e depende, porque, volto a repetir, ele é técnico, mas depende do físico. Ele treinava no Barcelona de manhã, o treino começava sempre às 11 horas, aquele lá começava à tarde, e eu à noite sempre ia jantar na casa dele e tudo. Ele tinha uma academia na casa dele com um professor, que é dele, que trabalhou comigo no Santos, e ele treinava à noite na casa dele, porque o treino, só o treino do Barcelona não bastava pra ele. Porque ele treinava à noite, era muito forte fisicamente, e foi quando ele desequilibrou no Barcelona. Sim, o melhor momento dele na sequência do Santos foi lá. Na sequência do Barcelona, porque ele tava fisicamente muito forte. E eu acho assim, eu até já opinei algumas vezes já, que a troca do Barcelona pro PSG não foi boa pra ele. Porque no Barcelona, ele era um craque, mas ele tinha muitos craques junto com ele. Tinha Messi, tinha Soares, tinha um monte de craques. Então, quando ele foi pro PSG, ele ficou meio que dono do PSG. Ele era um craque, entendeu? E aí o cara, você sabe como é que é, nós somos jogadores nós dois, cara. A gente relaxa um pouquinho, né, Cazão? A gente, meu, já não dorme direito. Já vai pra noite um pouco mais, entendeu? Você sabe que vai ser titular mesmo. Você sabe que é o fera, entendeu? Eu também fui assim, também. A gente fala, ah, vou treinar um pouco. Ah, professor, dá um tempo, tô bem pra caramba. Não, mas dá mais uma corridinha, eu não vou dar, não, professor. Você sabe como é que é? Assim, o jogador, ele se acomoda um pouco, sabe? Eu acho que aconteceu um pouco com ele isso. Só que, só que ele tem que saber, e as pessoas que estão ao lado dele tem que saber disso, que ele tem que se dedicar hoje, ainda mais hoje, mais ainda do que... Tá cada vez pior o negócio da parte física, porque eu sei que eu tô lá no dia a dia com os jogadores, eu acompanho os dados dos jogadores, é brincadeira, o treinamento dos caras é loucura, cara. Os caras hoje correm, meu, 11 quilômetros, 12 quilômetros, no nosso tempo a gente corria 4, 5 quilômetros. Então, e tá cada vez mais duro isso. Então, eu acho que a única chance de ele, porque esses caras são diferentes, se eles põem na cabeça, mas só que, assim, eu também gosto de tênis, outro dia ele tava no tênis, tava em Miami, tava outro dia num barco, tava não sei o quê. Eu acho que ele tá numa fase da recuperação física, da recuperação muscular, que eu tive uma... Tive que focar nisso, né? A operação dele foi muito grave, que é grave, eu também tive uma operação desse tipo, né? Então, essas coisas que me chamam a atenção, por um lado negativo, entendeu? Eu, claro, que faz muito tempo que eu não falo com ele, manda um próprio mensagem, mas faz muito tempo, que as pessoas têm que dar esse tipo de palavra. Não adianta, é claro, que ele pode falar, não tem nada que ver com a minha vida, mas você é um ídolo, você é o cara do futebol, e hoje em dia o cara tem que se dedicar, não tem como, entendeu? Então, eu acho que se ele tá com o pensamento, porque esses caras pensam sempre o quê agora? O que ele tá pensando agora? A Copa do Mundo, a próxima Copa, ele não tá pensando em outra coisa, não tá pensando em outra coisa. É a última. É, então. E outra, o pensamento do Neymar lá atrás, da família, tudo era ser o melhor do mundo, né? Esse era o pensamento. Então, ele, se... Se ele ficasse no Barcelona, ele ia ser. Eu acho, eu também acho, entendeu? Eu acho, e então o que acontece, ele tem que pôr na cabeça que ele tem que se dedicar, Casão, senão, mesmo com toda essa técnica, mesmo com esse grande futebol que ele tem, grande admiração que eu tenho, que várias pessoas têm por ele, ele vai ter dificuldade. Se ele não se preparar, e ele sabe disso. Deixa eu te continuar no Seleção. Você, no Fluminense, foi convidado pra dirigir a Seleção Brasileira, você foi lá conversar com o Ricardo Teixeira, né? Você não aceitou, não foi, tinha problema, uma ligação contratual com o Fluminense, enfim. Mas, cara, se você, se alguma coisa não tivesse desagradado, você pediria pro Mário Bittencourt, que eu conheço, que é gente boa, pô, Mário, pô, Seleção Brasileira, todo treinador quer ir pra lá. O que que te desagradou? As coisas que você falou, pô... O que te, assim, desapontou pra você falar, meu, eu vou ficar aqui mesmo. Casão, desde que, desde o meu convite, o meu convite, eu fui pro Fluminense, e quando o Fluminense veio me contratar, eu falei pros caras, ó, vocês não me conhecem, eu também não conheço vocês, vamos fazer um contrato de três meses, pra gente se conhecer bem, porque, às vezes, eu tô saindo de uma escola que é muito organizada, que é a Escola do São Paulo, e no Rio a gente sabia que tinha dificuldade. Então, a dificuldade de três meses, a Mário Bittencourt começou aí tão bem, as coisas que eu falei, não, vamos fazer um contrato, agora eles te chamaram, agora você tá gostando, vamos fazer um contrato de dois anos, legal. Só que na semana que eu acertei o contrato de Fluminense, aí veio o convite. Mas só que o convite começou, cara, então essas coisas aqui, quando começa mal, acaba mal, entendeu? O convite já começou, que nós jogamos o último jogo, Fluminense e Cruzeiro, foi o último jogo do Maracanã antes da Olimpíada, eles iam fechar, e o Fluminense ganhou de 1 a 0 aquele jogo do Cruzeiro naquela noite, e nós fomos pro primeiro lugar, foi quando a gente assumiu a colocação, e dali a gente ficou. E já começou, uma pessoa, eu fui no estacionamento, peguei meu carro, e uma pessoa, um garoto, me parou e falou, eu sou da CBF, e eu vim falar com você, porque o presidente da CBF quer conversar com você amanhã. Eu achei, falei, pô, é o seguinte, cara, eu moro ali na, moro em Ipanema, ali, tá aqui no meu endereço, passa lá amanhã, eu vou, não sei bem nem quem era o cara direito. Sei que eu passei o cara lá de manhã no carro, né, junto com, com hoje que é o, o, o cara da seleção ainda aí, o, como é que chama, o cara da assessoria lá? O Rodrigo? O Rodrigo. É, aí eu vou ligar, vamos lá, vou falar com o presidente lá. Aí, veja bem, o que que eu penso, eu pensei a noite toda, pô, Copa do Brasil, pô, Copa do Brasil, uma responsabilidade de ser grande. Eu tô, eu tô, pensei a noite toda, você já começa a escalar o time, convocar jogadores, vou convocar o Ganso, né, que jogador com tudo que eu conheci, o Ganso, o Neymar, já fiz o time aqui na cabeça, a noite eu nem dormi, pô, e não contei pra ninguém, só pra minha mulher, não, faz, não conta pra ninguém que sabe como é que eu sou, né, de repente não vai dar certo esse negócio, e foi dito e feito. Aí, aí o que acontece, meu, eu tô pensando a noite toda, bom, que eles vão chegar onde agora? Vão chegar na CBF, meter, eles vão meter um telão lá, programação pra Copa do Mundo, dos 14, vão preparar, é amistoso, é renovação, tudo aquelas coisas que tem que ter, né, uma coisa organizada, né, é comissão técnica, quem que você vai poder trazer, que tipo de jogo, nem salário não falamos nem salário nenhuma vez, dinheiro não falamos em nada, e aí, tudo essas coisas, eu pensando, eu pensando. Isso aí é a sua imaginação. Eu pensando, cara, pô, uma coisa, seleção brasileira, CBF, um negócio organizado, com a maior seleção do mundo, eu pensei, caramba, né, peguei e pus a melhor roupinha que eu tinha, não sou muito de se vestir bem, né, eu também não sou chegado em roupa, aí, mas a roupinha que eu tinha lá, melhor pus a roupinha, tô tudo bonitinho lá no apartamento, pô, aí o cara me pega, cara, começa a me levar lá pra Barra, eu não conhecia muito bem o Rio ainda, apesar que eu tinha jogado lá, mas eu não, aí o cara começou a me levar pra Barra, eu falei, caramba, mas a CBF é pra cá, meu, aqui perto, e me levando, foi levando, levando, o casal, aí chegou num momento assim, cara, clube de golfe, campo de golfe, falei, meu, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Era um condomínio, era um condomínio que o cara morava, o cara Teixeira, e o cara Teixeira morava nesse condomínio aí, tá, e eu tô aqui, né, meu, e aquele dia, não sei, porque eles são tão desorganizados, cara, eles não estavam sabendo que lá ia ter um campeonato de golfe, naquele dia que eu fui convidado, tinha um campeonato de golfe, cara, e o cara me convida lá, quando eu aponto com o carro, eu desço do carro, porra, torcedor, ô, amor de si, você tá fazendo aqui, e não sei o que, eu falo, não, aqui eu adoro golfe, cara, vim ver vocês aqui, meu, puta, eu sou a maior chegada em golfe, cara, desde pequenininho, desde pequenininho, lá no meu bairro jogava esse negócio aí, porra, eu não sabia o que falar, cara, aí, eu marcamos o café da manhã, nove horas, aí eu sou o maior chato por horário, você viu que cheguei aqui, não é? Chegou, o futebol faz isso, não é? Sim, sim, eu sou assim também. É, a gente é tudo disciplinado, negócio de horário, então, e eu tô aqui esperando o cara, mó saco, meu, os caras, não sei o que, eu não sabia mais o que falar, cara, e aí, meu, surgiu que começou a televisão em cima, os caras, não é curioso, e o cara não aparecia, cara, e o maluco, já falei, meu, eu vou pegar o carro, eu vou embora, cara, falei, porra, que brincadeira esse cara aí, meu, presidente da CBF, porra, vai contratar o treinador, seleção da Copa do Mundo? Assim? Assim? Aí, eu tô lá, esperando, a pouco, mais de meia hora, casão, julho que eu tava a ponto de pegar o carro e ir embora, aí aparece o cara, bermuda, chinelão, aqui, e aí, você beleza? Beleza? Porra, beleza, vamos tomar um café ali, assim, cara, eu falei, meu, eu não tô entendendo nada, cara, alguma coisa tá errada nessa parada, acho que não sou eu, cara, não, o que eles querem contratar, sei lá, aí, vamos sentar ali, tinha um bar lá, um bar lá, é café? É um café, é um café, aí entrava o garçom no meio, entrava, depois chegou a filha dele, entrou no meio, uma confusão do caramba, e eu discuti na Copa do Mundo, cara, sabe, e fiquei três horas e meia, casão, eu falei, meu, não vai dar certo, cara, não dá, do jeito que eu sou, cara, não dá certo, meu, eu sou muito chato com essas coisas, sou organizado com as minhas coisas, não senti firmeza, certo? Aí eu tô aqui, meu, conversando, 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 e um monte de coisa, futebol, muito pouco, porque, sei lá, não convencia muito, aí, eu não senti muita firmeza em tudo esse negócio que fizeram comigo desde quando foram na minha casa buscar, aí eu chego, e foi verdade, eu tinha, uma semana antes, acertado o Fluminense, só que o meu procurador é o Márcio Rivelino, filho do Rivelino, meu parceiro, ele ia pro Rio, pra ele fazer o contrato, porque era um contrato mais longo, era dois anos, era um monte de clausas, aquelas coisas todas, e nessa semana, ele ia, nessa semana pra lá, e eu não tinha assinado, aí quando, quando, depois de três horas e meia, que eu falo que eu fui treinador da seleção brasileira, três horas e meia, naquele momento eu vou cair, depois que eu fiz a pergunta, aí, eu tô vendo que o negócio não tá bom, mas eu tenho aquelas coisas minhas, que aí eu deixei pra último que eu tinha que falar pra ele, falar, o terceiro é o seguinte, tem um, depois ele falou, tá tudo certo, ele falou assim pra mim, eu falei, não, tem um probleminha aí, ele falou, ele é arrogante pra caramba, eu não gosto de gente assim, cara, sabe aqueles caras que quer mandar em você, eu não gosto de gente que manda em mim, cara. Parece que é uma obrigação sua, você tem que agradecer, que você foi convidado pra seleção brasileira. Que é isso, cara, sabe, tá um cara cheio de marra, aí eu falei assim pra ela, tem um probleminha aí, ele falou, que é o meu probleminha, falou assim pra mim, eu falei, eu falei, não é esse, cara, ele falou, o que que aconteceu, o que aconteceu que eu dei a palavra pros caras ali, o Orcades, que era o presidente, eu dei a palavra pros caras, tá meu contrato já feitinho, só tô esperando o cara chegar de São Paulo, pra me assinar o contrato, cara. então eu não posso simplesmente chegar assim e falar, meu, já não vou mais, tudo que nós combinamos aí já era, né, aí ele falou assim pra mim, juro, ele chegou pra mim assim, pegou um, deixa eu pegar esse guardanapo aqui, pegou um guardanapo aqui, né, isso aqui, pegou um guardanapo, fez um telefone aqui assim, falou assim, eu vou pra minha fazenda hoje, amanhã você liga pra mim pra gente ver, ele falou, tá legal, tá beleza, amanhã você fica me esperando aí, voltei pra treinar o Fluminense, quando eu cheguei, não, quando eu cheguei atrás do Fluminense, porque como vazou na notícia, a Laranjeira ficou lotada, né, cara, os caras falaram, pô, vamos perder o treinador, eu tava bem pra caramba, o Fluminense atingiu a primeira colocação, não sei quantos anos que não ganhava, pô, os caras não acreditavam, quando eu cheguei lá na Laranjeira, pô, você tá fazendo aqui, você não foi pra seleção, falei, não, não, cara, não acertei aqui, não tenho compromisso aqui, então, meu, então foi assim, é esse tipo de coisa que, primeiro que não foi organizado, e segundo que ele não respeitou o meu contrato com o Fluminense, porque o que que eu acho, caso a gente tem que pegar o telefone, ligar o presidente do Fluminense, mas na hora, os caras eram tudo gente boa comigo, os caras do Fluminense são tudo gente boa mesmo, sabe, quem era o presidente da época? O Arcadis, o Bittencourt fazia parte da direção? Não, o Bittencourt era advogado, 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 do clube, do clube, advogado do clube, mas na hora, porque tinha um ambiente muito bom no Fluminense, na hora eles me liberaram, cara, como é que não vai liberar um técnico para a Seleção Brasileira? Pô, mas foi assim pra mim, você vai lá e resolve, tá resolvido, cara, ficar no Fluminense, entendeu? Meus filhos me chamam lá de louco, todos os meus parentes, você é louco, cara, como é que você não aceita? Eu não sou louco não, cara, não é assim as coisas, meu, a Seleção Brasileira é a coisa mais importante para o jogador de futebol, né, que eu fui jogador também, para o treinador é a coisa mais importante do mundo, só que não pode ser essa loucura, casão, do jeito que eu penso a vida, cara, eu não podia simplesmente ligar para os caras do Fluminense, falar, eu não estou indo mais aí não, mas por quê? Porque você tem que ir com a Seleção Brasileira, não podia, quer dizer, o respeito que você teve com o clube, o Ricardo Teixeira não teve nem com você, nem com o clube. Claro que não, claro que não, e outra, mas eu tenho que respeitar o Fluminense, porque o Fluminense me abriu as portas do Rio, cara, me tratavam super bem lá na Naranjeira, torcida e tudo, jogadores, pô, você não pode, é a minha maneira de ver, de ver as coisas na vida, eu também fui convidado agora de novo, pelo meu amigo Dorival, para ser o coordenador da Seleção, agora me convidou, e ele me ligou, e ainda estava o diretor na minha frente, e eu estava o presidente da CBF do lado, ele falou, estou com o presidente do lado aqui, estou te convidando, mesma coisa, eu falei, Dorival, você saiu daqui, para nós já foi um desastre, isso eu falei para ele, porque nós perdemos você, pô, nós fizemos tudo em cima de você, agora eu vou junto, se você já saiu, que foi um desastre, imagina eu junto também, cara, então isso aqui, ele entendeu, ele entendeu e sabia, ele falou, eu sabia que você ia, então, são coisas que, sabe, são valores que eu tenho, porque, eu acho assim, eu voltei para o São Paulo agora, para ajudar o São Paulo a dar uma melhorada, porque estava muito ruim, 10 anos aí, sem ganhar nada, e tudo, sem, tudo quebrado, sem fazer time, não conseguia fazer um time, não tinha dinheiro, não tinha nada, um time mal, mal, fisioterapia ruim, CT ruim, tudo ruim, o que o São Paulo era melhor, não, acabou, agora está tudo bom de novo, é resultado, começa a melhorar as coisas, a estrutura não ganha jogo, mas ela ajuda, sim, claro, ela ajuda, entendeu, então, a gente está começando tudo de novo, é muita irresponsabilidade, eu sou um cara que, a torcida de São Paulo, eu ando por aí, o tratamento que eles me dão, é brincadeira, eu não posso dar as costas, assim, simplesmente, caramba, então, até hoje, cara, então, eu não posso dar as costas, assim, sabe, é irresponsabilidade, cara, e outra, eu acertei um contato enorme com o São Paulo, mais de três anos, entendeu, que é os últimos três anos agora da diretoria, e também é os últimos três anos meu, que agora, agora já deu, eu vou voltar para a praia, não aguento mais, cara, então, é, cada um tem sua maneira de pensar, eu sou assim, se eu falo para você que eu tenho que vir aqui hoje, eu venho aqui hoje, cara, mas ninguém muda, nem ideia, ninguém muda, que eu não venho aqui hoje, entendeu, então, são coisas que cada um tem seus pensamentos, cara, eu sou assim, muito radical, quando eu falo alguma coisa, não é só no futebol, na vida minha, se eu falo alguma coisa que eu vou, com alguma pessoa, algum compromisso, algum compromisso, ah, meu, não tem jeito, deixa eu te fazer uma pergunta, você falou que você foi treinador da seleção brasileira por três horas e meia, e que você sonhou, pensou, não dormiu, você lembra o time que você fez? Vamos brincar, qual era o time? Qual era o time que você fez? O time eu não lembro muito bem, mas alguns, eu só lembro que, como jogadores, né, que trabalham com a gente, depois, o que eu mais lembrava era o Gança, era o Neymar, porque eram tudo meninos, né, e era uma conversa naquela época que tinha que ter a mudança, né, tinha que ter a mudança, então a maioria dos jogadores que à noite eu fiquei pensando em casa, não eram os caras que estavam lá jogando, eram muitos mais jovens, porque tinha que fazer uma inovação, tinha que mudar, né, então a gente pensava assim, por essa molecada aí, mas é claro que eu nem lembro mais, deixa eu te falar, já que nós estamos falando de molecada, eu vou mudar um pouco o assunto de seleção, que eu acho que foi legal pra caramba, eu quero voltar, Muricy, no Dente de Leite, que você foi um grande jogador do Dente de Leite, eu assistia pela Tupi, você foi um dos caras, entre tantos, que deu ânimo pra garotada da minha geração, pra querer jogar no Dente de Leite, eu joguei no Corinthians no Dente de Leite, o último ano no Dente de Leite, o que você lembra, você era um craque no Dente de Leite, você grava bicicleta toda semana, eu lembro tudo, não é? Como que foi? Nossa, foi a grande ideia do Petri e do Eli, do Eli Coimbra, que tiveram essa ideia, e foi, como você falou, empurrou muita gente pra jogar futebol, criançada, porque a gente jogava mais, você sabe, a gente não ganhava nada, a gente jogava mais, igual no São Paulo naquela época, 11, 12 anos, 13 anos, é, então, naquela época, quando a gente ganhava o jogo, a gente ia comer feijoada, os caras pagavam feijoada pra gente, e tudo pra gente, era um, então, e já com 13 anos, a gente jogava aqui no Nacional, né, todo sábado, não tinha, não tinha mais lugar pra ninguém, chegava, um pouquinho mais tarde, lotava o estádio, e ali surgiu uma geração boa de jogadores, e depois continuou também com o Dente de Leite, pra mim era a nossa vida, né, cara, porque era o que a gente mais gostava, porque na nossa época não tinha, e jogava com a camisa do time, claro, do meu time, que eu cheguei com 9 anos lá, cara, no Morumbi, entendeu, então, e outra, a gente não pensava em nada financeiro, você sabe, a gente queria jogar, a gente queria jogar, a gente não queria saber de nada, entendeu, então, foi uma época muito boa da minha vida, tenho amigos até hoje, toda a linha nossa, que era o Valtinho, Muricy, Colonesi, Ministrinho, Vitor Hugo, a gente é amigo até hoje, a gente ficou quase que irmão essa linha, porque essa linha encantou demais, né, como você falou, eles tinham, eu assistia os jogos, então, como você, a gente ia quando jogar no interior, lotava também no interior, uma coisa impressionante, como você falou, né, o melhor em campo ganhava uma bicicleta, e pra vocês saberem, eu ganhei 5 bicicletas, e a primeira, e a cruzada que é a primeira, como eu não tinha bicicleta, meu pai nunca, assim, a gente tinha dificuldade, pra ganhar alguma coisa, e eu não tinha bicicleta, e a primeira que eu ganhei, casão, meu, é coisa impressionante, quando eu vi a bicicleta na minha frente, eu falei, nossa, eu andei o dia todo com a bicicleta, cara, cheguei em casa à noite, meu pai, você tava, tava andando, tava, meu, fiquei enlouquecido com a bicicleta, porque era muito difícil as coisas, né, antigamente, a gente tem alguma coisa, né, aí depois da segunda, comecei a vender, vendi, ganhei uma grana, eu comprei algumas coisas, mas era, era pra nós, era a nossa vida, cara, jogar o Dendelet, a gente queria jogar, chegar todo o sábado, era o início de um sonho, era um sonho, cara, porque, porque antigamente, né, a gente não tinha nada, né, a única nossa diversão, era a rua, cara, era jogar bola o dia todo, cara, estourar a tampa do dedão, é isso aí, ir no colégio, também jogar bola no colégio, também, tudo, tem o colegial, né, os campeonatos colegiais, joguei tudo isso aí, depois joguei salão, também, né, então era a nossa vida, cara, então foi uma época, muito legal, que, graças a Deus, eu tenho meus amigos ainda, que eu joguei essa linha toda, a gente se encontra de vez em quando, e, foi, foi muito bom. Então, o seu sonho foi realizado, você virou profissional de São Paulo, num time, você foi campeão, 75, você foi campeão em 77, brasileiro também, né, jogou com o Serguil Chulapa, que fez o jogo, você jogou com o então, como que era aquele time, que eu acompanhei também, o time que foi campeão em 75, como era jogar do lado do Pedro Rocha, cara, você era um grande jogador, primeiro, eu quero falar que você era um grande jogador, você poderia ter sido convocado, para a seleção brasileira, jogava muito mesmo, mas, jogar do lado, de um monstro, daquele cara, como é que era jogar com o Pedro Rocha? Professor, eu sempre tive a facilidade, de ocasião, e é importante os meninos de hoje em dia, entender isso, eu sempre tive a facilidade também, depois, como técnico também, como auxiliar técnico, de querer aprender sempre com alguém, entendeu? Então, o meu parceiro no Murumbi, porque a gente concentrava no Murumbi, porque a gente fazia tudo no Murumbi, treinava no Murumbi, concentrava no Murumbi, à noite não tinha nada lá, porque não passava um carro em cada duas horas, porque não tinha nada no Murumbi naquela época, né? Então, o que é que eu queria ficar perto, sempre, todos os dias, de manhã, de tarde, principalmente de noite, era o Pedro Rocha, porque além de ser um baita jogador, era um caráter impressionante, não sei se vocês contaram, sim, conheci, conheci, ele era fora de sério, educado, o cara, eu falei, com esse aqui eu vou aprender, sabe? E eu vou fazer tudo o que ele quer, assim, que ele gosta. O que é, o que ele gostava, casal? A gente, no nosso tempo de jogador, a gente era um pouco diferente, porque a gente, a gente ia jogar, eu jogava contra o Rivelino, era o máximo, cara, eu ia, a gente não dormia à noite, porque, pô, eu ia jogar contra o Rivelino, contra a de mil da guia, sabe? A gente admirava os ídolos, mesmo que jogasse contra a gente, hoje parece que eles nem ligam um para o outro, né? E o Pedro Rocha, ele gostava de jogar pimbolinho, sabe? Não tinha nada para fazer, eu jogava pimbolinho, o esnubilar, e ele gostava, eu não jogava nada, mas eu, para mim, ficar do lado dele, eu ia jogar, eu perdia todas, eu perdia de propósito, você é demais, o cara perdeu, e ele ficava contente, porque eu queria ficar perto do cara, que além de ser um grande jogador, era uma boa pessoa, um cara que ia me passar coisas boas, sabe? E eu aprendi muito com ele, né? Então, e era um prazer jogar, e você ver jogar, porque ele era um cara elegante, né? Pedro não olhava, Pedro não olhava para a bola, Pedro, para ele, não olhava para a bola, Pedro olhava só aqui para cima, a bola estava lá, ele sabia que estava lá, ele fazia o que queria com a bola, né? E ele ensinou muito a gente, ele ensinou eu, o Serginho, o Serginho, a gente gostava muito dele, o Serginho, eu e o Serginho era assim, era não, é que nem irmão, nós somos até hoje, que nem irmão, e então a gente ficava o tempo todo perto do Pedro, saía, porque quando ele gostava de Uruguai, né? Como todo Uruguai gosta de comer carne, como dava a gente para comer carne, aqui no Paquembu, aqui tem um restaurante Uruguai, aí, então, ele foi um dos caras que me ensinou muito, me ensinou demais, e eu tive o prazer de ver jogar do lado, né? Isso é importante, eu entro muito no YouTube, muitas vezes, eu vou lá no Campeonato 75, e eu vejo a campanha de São Paulo, que tem, passa todos os gols de São Paulo, para ver, claro, vocês jogarem, que eu admirava aquele time, mas o Pedro Rocha tinha uma elegância, ele era fora de série, aquele time ficou invicto muitos anos, muito tempo, muitos jogos, né? E foi campeão, só no último jogo que nasceu, no Prolímpico da Portuguesa, mas... Porque era um grande time, a Portuguesa, o Enéas jogava pra cacete. E o Sim, o Enéas, não, tinha um time massa, o Enéas era um, o Enéas era um meio, os caras achavam que ele ia ser o Pelé, os caras achavam que ele era um diferente, além de forte pra caramba. Mas é... A gente tinha um time maço, né? Mas é também um time assim, que tinha esses caras, tinha... Tinha Folan, tinha... Tinha Paranho. Tinha Paranho, tinha Lindo, tinha Gilberto Sorriso, tinha Chicão, né? Tinha os caras diferentes, tinha o Zé Carlos, né? Tinha o Cholá, o Serginho, que fazia gol pra caramba, né? Terto. Então, a gente tinha um time muito forte, né? E eu tava... tava iniciando. E eu sempre andava com esses caras, porque eu queria aprender muito com eles, né? Então, eu tive o prazer, né? De jogar com o Pedro. Na época, ele foi considerado em 70, um dos melhores... Eles tinham... Foram 10 do mundo, ele tava entre os 10 do mundo. Foi quando o São Paulo trouxe ele, né? E aí, e a gente admirava esses caras, né? Eu queria ficar... Você tinha sido campeão de Libertadores com o Penharu? Não, ele já era famoso pra caramba, né? Então, quando falaram que iam trazer ele, nossa, pra gente foi muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua época, principalmente, na minha também era assim, porque eu vinha na sequência, A concorrência era grande, né? Grande, muito grande. Pô, número 8, pô, tinha número 8 bons pra cacete. Um monte. O que que te dificultou ou atrapalhou de você poder ir pra Copa do Mundo 78, por exemplo? Então, eu quando cheguei no São Paulo, como você falou, os números 8 eram os feras, 8 e 10, né? Porque nosso tempo era o 5, 8 e 10, né? O 9, 7 e 11, assim que jogava o Steam, né? E no meu tempo, o número 8 era o Zé Carlos Serrão, bom pra caramba o Zé Carlos, né? Só que eu, quando o seu Zé, o Pó, me pôs pra jogar com 16 pra 17 anos, e eu, pô, eu tava voando, né? E ele teve que arrumar um lugar pro Zé Carlos, pô, o Zé Carlos da ponta esquerda, fazer aquele negócio de quadrado, aquelas coisas todas. E eu tava muito bem. E eu, com certeza, em 78, eu ia pra Copa do Mundo, porque eu tava voando, eu tava muito bem. E os meias, né? Os números 10, um ia ser o titular, que era o Zico, esse era o Fera, dos três. E os outros dois, era eu e o Jorge Mendonça. A briga minha era com o Jorge Mendonça, briga dentro do campo, porque fora do campo, a gente era muito amigo, eu com o Jorge. Então, a gente tava brigando pau a pau pra ver quem ia ser, quem ia pra Copa do Mundo, reserva. Então, até que depois o Jorge jogou, porque o Zico machucou e tudo. E eu, em 77, cara, num jogo contra o Botafogo, o Ribeirão Preto, até o Sócrates jogou, o Magrão jogou aqui no Morumbi, um dia frio pra caramba. Eu entrei uma, eu tomei uma entrada do, no caso do Motoka, que tinha no Botafogo, mas não foi de propósito, nada, foi normal, coisa de jogo. E eu rompi o cruzado, cara. Naquela época? Naquela época, naquela época que não tinha como operar, sabe, era o maior difícil, cara. E aí foi em final de 77, né, eu peguei, não tinha chance, né, fiquei um ano sem jogar, né, e aí veio a Copa do Mundo, né, e eu demorei pra recuperar, porque os caras não tinham uma operação correta, aí tentaram me levar pros Estados Unidos, mas os Estados Unidos também não respondeu legal, e foi ruim pra mim demais, eu perdi a Copa do Mundo, né, que é uma coisa que é, pô, uma frustração do caramba, até hoje eu penso, caramba, podia estar lá, disputar, participar, né, que foi uma seleção muito forte, uma seleção que ficou indíquita, fortíssima, né, com um gato pra cada jogador, né, cara, e uma Copa do Mundo, né, então eu tive essa, sabe, essa infelicidade, e é uma frustração, porque, quando era jogador, eu queria muito pra Copa do Mundo, né, porque era uma coisa, uma coisa importante demais, e como treinador também, como treinador também pensei muito, mas aí, como treinador eu fui uma mania minha, meio radical de valores, mas como jogador eu queria muito. Mas se foi indústita, você teve razão nessa história. sei lá, do que eu penso, né, do que eu penso, eu acho que é isso, sei lá. E no México, como foi sua vida no México, como jogador lá? No México foi sensacional, porque no México aconteceu várias coisas boas pra mim, só uma, só uma muito ruim, é claro que foi uma muito ruim, e coisas boas, porque eu fui pra um time, não era um time grande, é um time de Puebla, um time que nunca tinha sido campeão, e eu fui campeão em Puebla, depois fiquei seis anos lá, coisa muito boa que aconteceu comigo, porque eu casei com a minha mulher, que tô até hoje, claro que ela não era brasileira, ela nasceu aqui no bairro também, da Vila Madreira, mas a gente foi que eu fui criado por aqui. Então, casei lá, porque eles não me deixaram voltar, porque eu tava no mesmo campeonato, aí tive que arrumar um pavinho, eu casei lá no México mesmo, e essa foi uma coisa excelente, pois tive minha filha, também excelente, agora, aí aconteceu uma coisa, uma das piores coisas da minha vida que aconteceu, e você sabe o que eu vou falar, porque o futebol ele é muito bom, mas ele tira muitas coisas da gente, né, e eu fui pra final do campeonato, na semifinal do campeonato mexicano, jogando em casa, e acabando o jogo, os meus amigos tinham armado uma baita festa, porque a gente tinha certeza que a gente ia passar, como a gente passou, como a gente passou, e aí cheguei nessa festa, uma baita de uma festa, do mexicano já viu, sabe como é que é festa de mexicano, é mariachi, é loucura, é tequila, é o diabo, e uma puta festa, eu cheguei nessa festa, razão, uma coisa muito triste, e meu, com todos os meus amigos, triste pra caramba, todo mundo, falei caramba, tá acontecendo, falei pra minha mulher, meu, que loucura é isso aqui, meu, esses mexicanos, ninguém fala nada, fomos pra final do campeonato mexicano, puta de uma festa dessa, meu amigo chama do lado, meu amigo fala, mas sim, liga pro Brasil, liga pra sua casa, quando ele falou isso, eu falei, puta, perdi meu pai, perdi meu pai, e não deu outra casa, liguei pra minha mãe, sabe o que aconteceu, ele jogava bola aqui no, aqui na, na cidade de Jardim, sabe, ali tem uns campos ali, tinha muitos campos, agora tem, só tem o parque, eu jogava ali na, na cidade de Jardim, jogava bola, e teve um enfarte jogando, 55 anos, ouro pra caramba, e, mas o pior de tudo, o casal naquele tempo, é, os, os voos, eram muito difíceis, entendeu, você tinha que pegar um voo, e ir pra Estados Unidos, Estados Unidos, você tinha que ir pra Colômbia, Colômbia, não sei pra onde, pra chegar no Brasil, era uma tristeza, e, eu não cheguei pro enterro, cara, então, isso é uma coisa que, quando eu falo que as pessoas, né, as pessoas que não, não sabem muito o que é a nossa vida no futebol, pensam que é tudo, né, glamour, é muito dinheiro, é muito, não é bem assim, eu conheci minha filha com três meses, porque, ela veio ter, com meu irmão aqui no Brasil, e, mas essa foi a maior dor que teve na minha vida, porque, eu não cheguei no enterro, né, não cheguei no enterro do meu pai, e, mas, cumpri meu contrato lá com os mexicanos, joguei as finais, ganhamos o campeonato mexicano, então, eu sempre cito isso, pra que, as pessoas, saber como é que é a vida de um, de um profissional de futebol, que ainda não é tão fácil, entendeu, que, ele tem muitas coisas na família, depois também, eu perdi minha mãe, que eu tava em Recife, também, aí já é de treinador, então, é, mas, eu pego as coisas boas, né, casei com a minha esposa, que até hoje, nós estamos 44, todos juntos, graças a Deus, eu tirei minha filha lá, então, essas coisas, faz parte da bola. Claro, vamos entrar na parte de treinador? Claro. Você teve, como mestre, Tele Santana, né, inclusive, eu joguei contra o seu time, você lembra? É, joguei lá em Minas, né? Não, não, aquele Comebol, São Paulo e Corinthians, eram treinadores que era assim. Ah, mas aí depois, já, já, como treinador, claro. você como treinador. como foi ter um cara como aquele, como, como mestre, ou, ou apoiando, vendo o Tele treinar, porque o Tele era um, foi um grande treinador. Então, é isso que eu falei pra você, e que eu, eu acho que foi uma das coisas boas que eu, que eu fiz na minha vida, é, de, de aprender com as pessoas, como eu falei do Pedro Rocha agora, que eu ficava como jogador, ficava o tempo todo lá, do lado dele, né? E eu tive a felicidade, porque o Tele, ele tinha, ele me escolheu, ele tinha sido meu técnico, o Tele, só que ele ficou uma passagem, é, muito rápida no São Paulo, e eu, eu era jogador, e ele como técnico, ele ficou, acho que seis meses, cara. Na verdade é que os caras derrubaram ele lá, a verdade é essa, que é o tempo os caras derrubaram. E aí, é, fiquei anos, claro, sem ver o seu Tele, e, e aí quando eu voltei do México, fui pra escolinha do, do São Paulo, fui treinador da, subi onze, do The News, dessa turma toda, do Rogério Senna, dessa molecada, fui, fui treinador, comecei na base, e aí, eles contrataram o Tele, pro time profissional, esse tipo 92, por aí, 91, e eu tava na base, né? E, e aí ele, aí depois fui subindo, fui pra Juvenil, depois fui sobre Copa São Paulo, sobre vinte e tudo, e, e ele, ele já começou, assim, sentiu um cansaço, né? Porque, não é fácil, via de técnico, você sabe disso, ele é muito dura. E ele era intenso, ele é muito intenso, ele, pra você ter uma ideia, ele acordava, ele morava no CT, ele morava no CT, ele acordava seis horas da manhã, e ia, no campo, porque ele, ia, ia acordar do jardineiro, acordar, que o campo tem que tá bom, porque ele falava, eu cobro jogadores, só que os jogadores tem que ter um lugar bom pra treinar, porque senão eles não vão passar direito, eu vou ficar bravo com eles, eles não vão estar, então ele, seis horas da manhã, ele tava dentro do campo, seis horas da manhã. Então, e ele, na época, ele fez um cálculo, ele era muito à frente do tempo dele, o Tere, ele fez um cálculo, que ele falou assim, eu vou, eu vou ser treinador mais uns seis anos, sete anos, não quero ser mais treinador. Então, e o que que ele pensou? Coisa que, dificilmente as pessoas pensam, porque as pessoas, para e não querem saber. Ele falou, não, eu vou, eu vou preparar, um técnico, do jeito que eu quero, pra assumir meu lugar. Esse era o pensamento do Tere, então ele me escolheu. Ele me escolheu, porra, quando ele me escolheu, eu falei, meu Deus do céu. Então, o que que eu fiz? Eu ficava quase o meu, ficava o tempo todo do lado dele. Também, fiquei nas, nas coisas tristes que ele passou, porque as pessoas pensam que o Tere só ganhou, ganhou, não, perdeu também. E quando perdeu, abandonaram, eu sei, porque, eu era assim, no Murumbi, eu vi as vitórias dele, mas vi as vitórias dele também. E derrotas, assim, como, tipo, abandono. Assim, a gente perdeu um jogo contra o Corinthians, o Corinthians veio do Japão, foi jogar um jogo no Japão, veio tudo cansado, e o Murumbi lotado, e o Corinthians ganhou do São Paulo, no Murumbi. E, e, no, e no, 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 no viciário do São Paulo, é, onde ele ficava lá no quartinho dele, depois eu, eu assumi o quartinho dele, ele, ele, sentava lá, e ficava recebendo todas as pessoas, lotava, aqueles ponta-mão de conselheiro, puxa-saco, aquelas coisas. Nesse jogo, e eu ficava com ele até aquela hora, depois eu ia embora pra minha casa, porque eu morava do lado do Murumbi, né, e ele vinha pra Barra Funda, os caras, tinha um monte de gente pra trazer ele pra Barra Funda, né, então, é, nesse jogo, eu cheguei no vestiário só pra me despedir dele, ele tava sozinho no quartinho dele, eu falei, meu, caramba, como é que pode? Então, tudo que eu, eu vi com ele, acontecer, quando aconteceu comigo, eu senti, mas senti menos, porque eu tava preparado, eu tava preparado, já tinha o pé atrás, claro, eu falei, isso vai acontecer comigo também, e aconteceu várias vezes, só que eu tava preparado, então, eu ficava casando com ele o tempo todo, né, eu era o cara, por exemplo, porque naquela época não tinha scout, não tinha análise, não tinha nada, então, era eu que viajava a América todinha, pra ver os times que a gente poderia cruzar pra Libertadores, né, ou ia pra Bolívia, ou ia pra Argentina, ou ia pra Venezuela, eu corria atrás do negócio, trazia o relatório pra ele, né, porque antigamente não tinha, não conhecia nada, a gente ia jogar com um time que a gente nem sabia, né, eu, quando a gente foi jogar contra o Vérez, eu falei, Sotelê, quando eu voltei com o relatório da Argentina, eu falei, tem um goleiro na Argentina, um Paraguai, bate falta pra caramba, eu falei, como bate falta? Bate falta, Xilavé, o Xilavé, só que ninguém conhecia o Xilavé, ele batia falta pra caramba, e era uma novidade na época, né, então eu corria o mundo com ele, né, e eu ficava o tempo todo nele, Casão, eu grudava nele, eu grudava nele, pra eleição, dando treino, e eu ficava o tempo todo com ele, e ele me passando as coisas, e eu perguntava, né, eu curioso pra caramba, perguntava, porque às vezes ele era meio assim, bravo, né, não queria falar muito, né, então, mas um dia que ele tava bem pra falar, eu conversava muito com ele, tudo, né, a única coisa que, assim, que eu sinto também, uma das coisas que eu senti muito na vida, que eu, do meu pai também, que aconteceu, e com o seu tele também, porque ele não viu o treinador que ele preparou, porque ele me preparou, pra fazer o que eu fiz, né, e eu acho que se ele tivesse vir, ele falava, pô, eu fiz um cara, eu fiz um cara bom, eu fiz um bom treinador, né, eu fiz um cara que foi vitorioso, que é o que ele queria que eu fosse, mas ele não viu isso, porque ele faleceu antes, né, ele faleceu antes, ele começou a ficar ruim em 95, e faleceu antes, então ele não viu, ele não viu o que ele, quem ele preparou pro futebol, né, então isso é uma coisa que eu acho que ele ia ter orgulho, entendeu, e isso é uma coisa que fica comigo até hoje, fala, pô, o seu tele ia ter orgulho de ter visto a minha carreira, né, do cara que ele preparou, que a verdade é que ele me preparou muito, né, pra isso, né, e eu, claro que eu agarrei com tudo, né, e como treinador foi muito bom pra mim. Como você se define como treinador assim, taticamente, tecnicamente, em relação com os torcedores, com os jogadores, e também com a imprensa, porque você ficou, ou você ficou com a marca, o chato da imprensa, o cara que respondia duro, né, então, se define assim como treinador nessas partes, é tática, técnica e relações, jogadores e imprensa. Eu acho que, praticamente, eu sempre, eu sempre primeiro vi os jogadores que eu tinha, que eu acho o contrário do que se faz hoje no Brasil, na Europa você pode fazer, por exemplo, eu quero jogar com o Libro, chega pro presidente do Real Madrid, vai lá buscar o melhor Libro do mundo, ele vai buscar, aqui não tem, aqui o cara, o treinador chega, tem que olhar o que ele tem, e não querer limpor as coisas, sem ele ter os jogadores, tem que respeitar as características dos jogadores, eu acho que é um problema que a gente tem no Brasil, às vezes o cara quer transformar um cara, que não é um marcador, e um grande marcador, então, então, essas coisas, essa era uma coisa que eu observava bem, e aí, é claro que eu, eu escalava o time, arrumava, primeiro, a parte tática, a relação do que eu tinha, jogadores que eu tinha, né, então, no São Paulo eu tinha, por exemplo, tinha os zagueiros nossos, que eram fortes, eram rápidos e grandes, e nós, a gente jogava com três zagueiros, e tínhamos da meio campo pra frente, gente muito rápida, e tínhamos, jogava com o verde, jogar com alas, ou lateral, jogava com meias do lado, no caso, jogava com o Souza, jogava com o Jorge Wagner, então, tinha algumas manhã de pensar, podia jogar com três zagueiros, mas com os dois caras do lado, não eram alas, eram meias, pra construir jogo também, e a gente foi campeão, com três, três ex-campeão brasileiro, que é muito difícil, seguido, com esse tipo de jogo, aí fui pro Santos, eu não tinha zagueiros, como eu tinha no São Paulo, aí, aí tive que respeitar o que eu tinha lá, porque eu tinha, meio campo pra frente, muito bom, aquele Elano, tinha Ganso, tinha, tinha, tinha muito jogador bom, né, Neymar, tinha um monte de cara bom no time, então, você, meu time já não jogava mais, como jogava no São Paulo, então, eu acho que o técnico, tem que se preparar, e a obrigação do técnico, se preparar, pra todos os esquemas táticos, claro, com alternativas, né, então, com alternativas durante o jogo, claro, no São Paulo, jogava com três zagueiros, mas às vezes tava perdendo, você tava de um cara mais no meio campo, tava perdendo no meio campo, tirava o zagueiro, põe no meio campo, então, a parte tática, ela muda muito de acordo com os jogadores que você tem na mão, na minha opinião, né, não adianta o cara ter um esquema preferido, você não tem o jogador pra desenvolver aquele esquema, né, então, o treinador tem que se preparar, tem que estudar, tudo que tem no futebol, as novidades, inclusive, no futebol, e eu era assim, eu joguei em vários lugares, na China também era diferente, no Recife, no Porto Alegre, tudo é muito diferente, a parte tática, eu acho que é muito, porque eu respeitava muitos jogadores que eu tinha, eu tinha, assim, um relacionamento com os jogadores, que trabalhavam comigo, não tinha esse negócio de paizão, eles me chamam de pai até hoje, só que eu falo que é o seguinte, primeiro que eu não sou pai de vocês, que eu tenho meus três filhos, não sou pai de vocês, vocês fazem o churrasco de vocês, eu não vou, eu faço o meu, vocês não vão, tá certo? Agora, aqui, a relação é o seguinte, ele é muito profissional, ele é muito profissional, só que é o seguinte, eu chegava no fim do ano, os jogadores entravam na minha sala, iam me abraçar lá, por quê? Porque eles chegavam lá, estavam com o contrato renovado, que eu ia na sala do Juvenal, que era bravo pra caramba, eu falei, ô Juvenal, você tem que renovar o contrato com o Chulapa, não, mas ele tá pedindo muito, não interessa, tá jogando pra caramba, tá trabalhando pra caramba, fez gol, foi um campeão, não sei o que, é verdade? É a Luísa, é a Luísa, Leandro Guerreiro, mesma coisa, então, eu brigava por eles, entendeu? O que não adianta é ficar com essa conversinha, eu vou na sua casa, você vai na minha, não tem nem negócio da minha casa, ninguém vai na minha casa, entendeu? E também não vou na festa deles também não, mas a minha relação era muito profissional e eu era um grande cobrador de objetivo, cara, qual que é o nosso objetivo aqui? É esse aqui, você tem um contrato, tá certo? Você recebe, recebe bem, tá no maior clube do Brasil, então nós vamos entrar aqui, você vai ter que cumprir isso aqui, você tem que treinar todo dia, eu não quero saber o que você faz na noite, eu não quero saber o que você bebe, com quem você sai, qual que é a sua opção, que você gosta de samba, de rock, pra mim não interessa, só que é o seguinte, às nove horas da manhã e você vai ter que treinar pra caramba, que você doer, sua cabeça tá morta, você tá fora do time, entendeu? Então, a minha relação era muito assim, e os caras, você foi jogador, os caras gostam de treinador que cobra eles, cara, nós devem ter um bundão lá, amigão, e que não pega no pé, isso que você falou, eu quero saber, o que você falou é o principal, mas porque eu era assim, cara, eu quando jogava, eu era um puta no cabeludo, eu andava de tamanco, eu via a Rita Lee, eu ia no teatro, via a Rita Lee, cara, porque a minha onda era essa, eu era roqueiro, andava de jardineira, eu era bem loucão assim nessas coisas, andava no birós, que o meu amigo era o Serginho Chulapa, meu irmão, né, meu amigo, então, e não gostava também, o Poi mandava cortar o cabelo, não cortava o cabelo, ele falava, você não vai jogar mais, eu não jogo mais, cara, eu vou pra minha casa, ia embora pra minha casa, só que eu era bom, os caras iam buscar em casa pra jogar, entendeu? Então eu nunca me preocupei com esse negócio, que o cara, porque, meu, tem uns técnicos que é muito chato, cara, ah, o celular, ah, que não sei o que, meu, vê o cara se ele joga aí, cara, vê se o cara treina, vê se o cara corresponde, vê se ele comete algum ato de disciplina, você tem que ver o que ele faz, cara, agora você fica toda hora, não faz isso, não faz aquilo, a roupa do cara, sabe, eu acho isso um, sabe, é uma coisa bem ultrapassada, muito ultrapassada, já naquele tempo, já não gostava, né, e não fiz com meus jogadores, o meu jogador, ele tinha toda a liberdade, agora é o seguinte, meu, passava daquele portão pra dentro, o bicho pegava, eu tinha que cobrar até a alma dos caras, porque, sabe o que eu acho, que o técnico também tem que ter um, ele tem que, ele tem que sentir, o que o torcedor sente, quando, por exemplo, perde um jogo, cara, tem que sentir, ele tem que sentir, e os jogadores, ele tem que sentir também, né, tem que sentir também, eu tenho três, três moleques em casa, são três São Paulinos, quando São Paulo perde, pra eles é a morte, e pra mim também é a morte, porque é assim, cara, entendeu, porque você tem que odiar a derrota, cara, esse negócio, que eu juro mesmo, cara, é legal, fica assim, muito bonito falar, né, eu tenho que aprender com a derrota, eu não sou muito chegado nisso, cara, juro, meu, eu tenho que aprender a ganhar, cara, e odiar a derrota, tem que ser, claro, que você não vai fazer igual, que você perdeu, você não vai fazer igual, isso é natural, mas tem que ficar com essas conversas, entendeu, isso é coisa do futebol, coisa do futebol, caramba, cara, perdeu no Murumbi, pra mim é a morte, não pode perder no Murumbi, não pode perder no Murumbi, cara, entendeu, então, a gente tem que pôr muito assim na cabeça do jogador, eu como treinador, era muito assim, e agora como coordenador também, eu converso muito com os jogadores em relação a isso, esse time que tá aí agora é muito desse espírito, porque ele não é um super time, mas é um time que, quando tá afim, enfrenta o Palmeiras forte, enfrenta o Corinthians forte, o Flamengo, porque com esse espírito, né, ele tem que sentir, cara, senão fica uma coisa muito fácil, o cara perde o jogo, pra casa, só que não pode ser assim, cara, claro, o cara vai dentro do campo, morre lá, como por exemplo, a gente tem o Calério, o Calério quando acaba o jogo, ele se atira no chão, cara, ele se atira no chão, ele tá morto, ele tá esgotado, ele não tem mais pão nem pra andar, é assim que tem que ser, casal, é assim que tem que ser, cara, entendeu, que ele tem um baita de um time, que tem uma puta numa estrutura, que tem 21 milhões de torcedor, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, como você lidava com as críticas de comentaristas, jornalistas e tal, porque depois você virou comentarista, que nem eu, eu joguei futebol, era criticado, era elogiado, de repente eu passei pro lado de lá. Como que você lidava com as críticas e se atrapalhou, depois pra você ser comentarista, pra você ser duro numa crítica, você ficava meio, assim, pô, será que eu vou criticar forte ou não? Você tinha essa preocupação? Não, não sei porquê, porque o casal é o seguinte, os caras que eu sempre, quase saia na mão assim, assim, na palavra só, eram os malas do negócio, e tem mala na imprensa. Então, os caras vinham com coisa preparada comigo, coisa preparada comigo não dá, cara. Eu não me preparava pra nada. Então, eu sabia que aquele, eu sabia, acabava o jogo, eu falava, Juca, vai dar uma olhada, Juca era assessor, Juca, vai dar uma, vem lá, quem tá os malas na sala de imprensa, quem que eu vou enfrentar hoje aí? Porque é cobrança, né, meu? Se não, o cara vai me julgar aqui, porque é sempre assim. Quero que, tinha uns putados, uns caras que tem até hoje, e os caras faziam a pergunta técnica, cara. Município, por que você escalou o cara assim? Por que seu time tá jogando assim? Porque isso é coisa técnica. Aí, pô, na boa, não, meu time tá assim, meu time foi mal assim, beleza, mas tinha os mala que começava a querer, a fazer outras coisas, tipo de, de antiga, né? Tinha o cara que falava, pô, Município, você discutiu com o cara no vestiário, não discutir, porque eu nunca discuti com o jogador de vestiário, sabe por quê? Porque quando acaba jogo, eu não falo com o jogador, nunca falei com o jogador. Eu sempre vou pra minha casinha lá, só vou falar com ele no outro dia, não vejo ninguém. Por que você tá com a cabeça quente? Então, coisas assim, eu não aceitava. Coisa de querer fazer um dinha, de querer me jogar contra não sei quem, eu não aceitava. Nesse era porrada também. Porque é o seguinte, eu aceitava a crítica, eles podiam falar do jeito que eles queriam, mas eu não respondia do jeito que eles queriam, eu respondia do meu jeito. Eu sempre tive muita personalidade, cara, muita. E você não sabe, cara, um dos melhores amigos que eu tenho, os melhores amigos que eu tenho, é da imprensa, cara. Os caras não acreditam que eu não falo isso, tem um puta monte deles aí, inclusive foi trabalhar junto, na, na, na TV, na Globo, pô. Entendeu? não tinha, acontece que os malas, eles, eles sabiam que a porrada ia vir forte, que também é bom, né? Porque hoje, hoje tá mó chatice, né, meu? Nem vejo mais treinador falar que tá mó chato, cara, só palavrinha bonita, ninguém, ninguém briga mais com ninguém, o cara que entrevista, a mulher que entrevista, não pergunta nada, e não contesta, o cara que responde, fica tudo beleza, tá mó chato ver entrevista coletiva de treinador, porque, meu, e quem pergunta também, meu, não tem nada a ver, sei lá. Então, meu, eu sempre tive um personagem forte, o cara, vamos falar de futebol? Fico aqui, falando com você, eu vou falar até amanhã, ele falar de futebol, na boa, agora, o cara querer, vem preparado pra tirar proveito, aí não, é não aceitável, e quando você vira um comentarista? Então, aí que acontece, uma vez, eu cheguei, logo que eu fui no primeiro programa no Rio, aí um deles lá, eu não vou necessitar o nome, falou, agora eu quero ver, esse lado nosso lá, tá aqui, não sei o que, como meio que me peitando, sabe, meu, você vai ver que eu sou, não tem problema não, e um mês depois, os caras tudo me adorando, entendeu, porque eu não tenho, eu não tenho essas coisas, de guardar, aquele negócio lá foi um outro episódio, é outro momento, você também fez coisa errada, você pergunta coisa errada também, é assim que acontece, é outro episódio, cara, aqui é outra coisa, entendeu, e aí fui feliz pra caramba, lá só saí de lá, porque o São Paulo me fez o convite, tava quatro anos lá, e bem, tenho amigos pra caramba até hoje, né, se fizer uma copa junto, na Rússia, foi maravilhoso, né, aquela copa, em termos assim, de pessoas juntas, inclusive eu te levei no restaurante, você foi muito bem, escolheu o restaurante, o cara tirou uma onda, eu levei ele no restaurante, na casa do Tolstói, ele sabia que ele fez Tolstói, eu levei lá, era o restaurante armênio, ele falou que ele fez Tolstói, ele falou que ele fez Tolstói, não foi? Poxa, ele jogou a onda, tava vazio, tava vazio, tava vazio, aí começou a tirar uma onda, e eu só, não é, sabe o que acontece, eu fui também num outro, outro restaurante lá, que me levaram também, e também, um desse tipo aí, de armênio, nesse negócio aí, e eu não gosto de restaurante vazio, cara, porque restaurante vazio, a comida não sai, ela não roda, e mesma coisa, me levaram um dia lá, o motorista nosso lá, acho que era armênio também, mas nós levamos num restaurante lá, longe, pra caramba, e vai, 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 e eu já, tudo agoniado, nós chegamos num restaurante, cheio de pedra, restaurante de pedra, coisa antiga, pra caramba, e eu comecei a olhar, e falei, cara, não tem nenhuma pessoa aqui, cara, não tem nenhuma pessoa aqui, eu falei, se o Kleber tava conosco, eu falei, Kleber, eu vou embora, cara, não vou comer aqui não, que não é possível, cara, não tem nenhuma pessoa comendo aqui, como nós vamos comer, cara, essa comida, eu não sei quanto tempo vai sair, gostou da comida do restaurante, não, o restaurante foi bom, o Tostói, o Tostói, o Tostói, não, o lugar bom também, a resenha foi boa pra caramba, mas foi boa, foi divertido pra caramba, comida não sei, mas o resto foi, foi muito divertido, tava vazio, inclusive, tava vazio, acho que não tá com muita moral não, o Tostói lá, mas, meu, a Rússia foi muito bom, cada lugar que nasceu, a gente acordava de manhã no café da manhã, pô, aquele café da manhã nosso lá no hotel, era uma mesa redonda, era uma mesa redonda, de cinco horas, é, a gente não tava nem comendo pro café, a gente tava querendo conversar, né, cara, porque a gente tava longe de casa, quase quarenta dias, uma mesa assim, de todo mundo, todo mundo tava cobrindo a seleção brasileira, a Copa lá na Rússia, da Globo, tava tudo, Globo Esporte TV, é isso aí, Globo Esporte TV, a gente descia sete e meia, sentava naquela mesona, era um debate de futebol, até, é muito legal, fora o Lédio, fora o Lédio, fora o Lédio, fora o Lédio, as histórias do Lédio, não, as histórias pra caramba, vem cá, mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou voltar ao futebol, eu quero falar de títulos, tá, você ganhou muitos títulos, ganhou, ganhou título pra caramba, mas eu separei um, pra gente conversar, que eu achei, o mais, não o mais importante, mas o mais significativo, pro clube, que você ganhou, que foi o São Caetano, você foi campeão paulista, pelo São Caetano, São Caetano vinha, de dois vice-campeonatos, com a, o brasileiro, isso, um vice-campeonato, que tava na mão, na Libertadores, ganhou lá, de dois a um, fez o primeiro gol, no Pacaembu, tava na mão, acabou perdendo uns pênaltis, e o São Caetano, merecia ganhar alguma coisa, naquela época, e você foi pra lá, e ganhou o campeonato paulista, você sentiu, a importância desse significado, pros caras, não pra você, mas pros jogadores, de São Caetano, pro clube de São Caetano, pra cidade de São Caetano? Olha, é incrível o que você tá perguntando, cara, e, você vai se surpreender, com o que eu vou falar, quando eu falo que a bola pune, ela pune mesmo, porque, eu quando saí de lá, por causa disso, eu falei pra eles, falei pra diretoria do, do São Caetano, porque eles só tinham interesse lá, não tinha ninguém, gostava do São Caetano, coisa nenhuma, e eles, eles me tiraram, porque eles trocavam de treinador, toda hora, tinha as coisas lá, né, meu, e, o dia que eu saí, falei, vocês, assim mesmo, vocês vão pra terceira, ou quarta divisão, vendo que eles estão hoje, sabe onde eles estão, na quarta divisão, chegaram agora esse ano, sabe por quê? Porque ninguém tava nem aí, com o São Caetano, ninguém queria nem projeto, coisa nenhuma, era só negócio, sabe, então eles me tiraram, porque era negócio, era negócio, entendeu, tanto é que a minha negociação de contrato, foi difícil pra caramba, né, tive que até falar forte com eles lá, né, que tinha um patrocinador muito forte, falei, vou, a imprensa vai ter que falar, meu, senão você fica uma conversa aí, então, o que eu sinto é isso, cara, eles não aproveitaram, a fase do São Caetano, a, a cidade empolgada, fizeram um baita de um desfile lá, o carinho do Brasil pelo time, o carinho do Brasil pelo time, porque era um time bom de se ver jogar, era um time, claro, tinha muito bons jogadores, os investidores, pô, meteram muito dinheiro lá em cima de jogadores, muito bons, mas as pessoas que dirigiam, não estavam nem aí, cara, entendeu, eles não estavam preocupados, de melhorar o São Caetano, eles estavam preocupados de melhorar eles, entendeu, e isso, pô, pra mim, meu, era a morte, cara, eu falei, pô, não acredito, cara, vem de aproveitar o embalo agora, né, ganhamos o campeonato, que nada, cara, em seguida, assim, me chamaram, eu falei, não acredito, e ainda teve um cara, um cara de pau, cara, um diretor deles, falou assim, a Maurício é o seguinte, cara, nossa, mas que ficou um, dois, um, dois jogos sem ganhar, lá, ele falou, a gente não aguenta a pressão da torcida, eu falei, o quê? Conta outra história, meu, conta outra piada, cara, nós temos o cara, o cara da bengala que vai na padaria, aí, um cara só, cara, se eles querem mandar embora, beleza, mas vem igual de protorcida, aqui não vem ninguém, vem a gente jogar, cara, porra, é que negócio de, porra, sabe, então, eu falei, julgo, eu falei, vocês vão para a terceira divisão, dia, quarta, foi para a quarta divisão, hoje, quase semana, foram para a quarta divisão, porque, meu, o cara não leva a sério, cara, bola por nem eles. Deixa eu te falar uma coisa, como foi treinar o Adriano Imperador? Porque o Adriano, o Adriano jogava demais, um grande centroavante, se não tivesse desistido de jogar bola, ia viver na Europa, ganhar bola de ouro e tudo mais. Mas então, mas esse cai naquele cara, que eu falei para você, do que o dos jogadores, meu, ele, ele era difícil depois de um jogo, depois do jogo ele se fechava em algum lugar, para tirar desse lugar, meu, era duro, só que, era aquele cara, quando passava do portão para dentro, era brincadeira, o cara era um leão para treinar, leão para treinar, não escolhia jogo, qualquer jogo que tinha no interior, qualquer lugar, ele ia na boa, puta de um cara, para o ambiente, agora, ele fez mal para a vida dele, cara, porque ele podia ir muito mais longe, do que esse cara, ele era um fenômeno, como centroavante, o fenômeno, os caras falam, claro, tem o Ronaldo fenômeno, mas o Adriano, era emmarcado, não tinha condições de marcar ele, porque quando ele girava, o acasão já era, já era, e era uma força, e sabe por que ele tinha essa força, porque ele treinava para caramba, agora, só que depois do jogo, era um problema, cara, que aí ele saia, e era difícil de voltar, agora, quando voltava, treinava para caramba, e jogava, então, para mim, para mim, era o que eu cobrava, sim, amanhã você vai vir aqui, amanhã de manhã, beleza, vai treinar, vai jogar domingo, vai, então está tudo certo, comigo, porra, eu me dei bem com ele, para caramba, agora, eu acho que ele poderia chegar, bem mais, eu acho que nós, porque ele era um fenômeno, para mim, como centroavante, tinha que ter ido para a Copa, 2010, 14, porque com a força que ele tinha, é que ele desistiu um pouco, desistiu, em 10 ele desistiu, ele acabou, não indo, num encontro com o Jorginho, e se cansou, sabe, começa a cansar, porque esses caras, a gente vem do futebol, desde moleque, e acho que ele cansou, antes do tempo, entendeu, então, eu para mim, para mim, foi uma oportunidade, de ter o cara assim, porque ele veio no São Paulo, fazer um tratamento, porque antigamente, São Paulo, aquele nosso refígio, todo mundo vinha fazer tratamento, eu me recupero em São Paulo, quando eu perei na Itália, então, então, o que acontece, nós íamos lá treinando, porra, a gente via treinando, eu falava, caramba, esse cara, ele não fica um tempo com a gente aqui, e a gente fez, ele aceitou, cara, foi, pô, que problema, para nós, foi uma, então, cara, e outra, muita gente boa para caramba, de estar junto com ele, agora, cada um, cada um, cada um, sabe o caminho, sabe, ele escolheu o dele, cara, e a gente, eu respeito para caramba, cada um, mas para mim, para mim, não fez nada, não teve problema nenhum, você não teve nenhum problema com ele, nunca teve problema com ele, porque eu respeitava os dedos que ele era, o que eu queria, ele fazia, ele vinha treinar aqui, jogar, jogar para caramba, para mim, não interessa, depois, o que ele fazia, policia, você tem uma frase, meu nome é trabalho, não é isso? Então, o cara quer dizer meu livro, aqui é trabalho, aqui é trabalho, aqui é trabalho, então, é o seguinte, você treinou um monte de jogador, me dá cinco nomes, de cinco jogadores, que aqui é trabalho, que você falou, porra, esses caras, esses caras, trabalharam para cacete, eu tenho muito mais que cinco, mas tenho, posso falar algum de cinco mesmo, que é importante a gente falar, o mais profissional de todos, Rogério Senna, Rogério Senna, Rogério Senna, para você ter uma ideia, o que eu falo, que esses caras são diferentes, por que os diferentes são diferentes? Porque eles fazem uma coisa a mais, Rogério Senna, eu falo, porque eu dava muita palestra, agora parei, e eu sempre peguei ele como exemplo de profissional, o Rogério Senna, a gente concentrava nos sábados, do lado do domingo, concentrava no sábado da noite, eu como treinador, eu nunca gostei de concentrar, nem como jogador, mas eu, eu ia concentrar, porque os caras estavam presos lá, mas só que eu chegava a uma hora da manhã, não chegava a oito horas da noite, para comer com eles não, chegava a uma hora da manhã, e eu tenho a mania, e eu faço até hoje isso, eu vou, se eu passar aqui a noite, tiver essas luzes acesas, eu vou apagando tudo, eu sou muito seguro nas coisas, e eu chegava no sessento, por uma hora da manhã, estava acesa as coisas, os caras deixavam tudo acesa, não está nem aí, jogador de futebol então, eu ia apagando as coisas, ia apagando tudo quanto é sala lá, tinha um caminhão de sala lá, e, um dia eu chego, um sábado desses aí, eu vi a academia, tudo acesa, e a academia é grande, falei, pô caramba, os caras deixam a academia acesa, é brincadeira, aí eu fui lá para apagar as coisas, uma hora da manhã, quem estava lá? o seu Rogério Senna, estava fazendo o que? musculação, porque como ele começou a ter problema de chute, porque ele começou a perder força, o joelho, ele começava a fazer musculação, uma hora da manhã, sem ninguém falar, então, ele era o primeiro a treinar, era o último a sair, mesmo o terceiro goleiro, então, para mim, foi um dos principais jogadores profissionais, que eu trabalhei, outros, Fernandão, Centroavante, Centroavante, Internacional, fora de série, Fernandão, Fernandão, além de jogador, uma pessoa espetacular, também profissional demais, teve a chance de ir para fora, quando o cara vai para fora, ele melhora, ele vem profissionalmente bem melhor, nós trouxemos ele da França para o Internacional, então, esse cara foi espetacular, capitão, volante, cara da portuguesa, isso, trabalhei com ele na portuguesa, Santista, então, um cara espetacular também, muito profissional, meio se entregava, um cara absurdo de profissional, Mineiro, Mineiro, outro exemplo, Mineiro é aquele que não fala, nem bom dia ele fala, você teve uma dupla de volantes, Mineiro e Josué, que é brincadeira, eles mordiam todo mundo, eles saíam mordendo, pequenininhos, nossa senhora, eu falava para os caras, deixa os caras jogarem à vontade, esses dois aqui tomam conta, então, eu tive, assim, cara espetacular, assim, e tem alguns que eu não, assim, é para o carinho, aí é carinho mesmo, né, que eu não posso deixar, de falar, que é Luizio Chulapa, esse cara, meu, esse cara, e eu, mas eu também fui, eu fui um bom técnico para ele, porque, ele ficou, ele ficou quase 18 jogos, sem fazer um gol, centroavante, já viu isso aí, um treinador não tirar do time, ninguém, um treinador faz isso, os caras metem a porrada em mim, mas ele não faz gol, eu falei, meu, mas ele, para o esquema tático nosso, é importante, cara, a gente joga meio separado, a gente joga com três zagueiros, a gente joga um pouco, mais longo, ele é o cara que segura a bola, para a gente se aproximar, o time se aproximar, ele é o cara que arruma a foto, para o seu Rogério Senna, e fazer o gol, entendeu? Então, esse era também um cara espetacular, em termos assim, de ambiente, de profissionalismo, então, esse cara, e a gente é amigo até hoje, tudo, mas tem muitos aí, conhecidos, tem um tanto de cara que, que a gente, a gente começa a lembrar, que se a gente ficar falando aqui, a gente fala até amanhã. Muricy, eu tenho dois quadros aqui no programa, um é o seguinte, é o lado B, se você fosse um disco, qual é o seu lado B? Você falou de Rita Lee, você falou de cabelo comprido, você falou de alguns gostos, que as pessoas não sabem, qual é o seu lado B, Muricy, desde a sua adolescência, o que que você gosta, o que que você ouve, o que que você ouvia, o que que você curtia, o que que você curte? Ah, Roberto Carlos, cara, esse meu lado B, eu tinha meu lado de roqueiro, caramba, eu gosto dessa turma aí, Titãs, esses caras aí, que é da, peguei já eles, eu, um pouquinho mais velho, tudo mais, essa turma aí, porque eu sempre gostei desse barulho, né, mas é, meu lado B, Roberto Carlos, cara, e, eu, quando eu morava no México, ia nos shows dele, quando ele ia muito, ele ia muito pro México, né, eu ia nos shows dele, depois conheci ele aqui também, conheci ele no Rio, né, tem uma música que é minha, e da minha esposa, eu, quando canto essa música, eu me emociono muito, que é, detalhes, né, que é, da minha esposa, eu sempre ponho em casa, assim, pra ela ouvir, e, então, é, esse é meu lado B, eu tinha esse lado meu, que era bem de barulho mesmo, barulho, que eu era da noite, era dessa aí, a gente era da, eu, o Chazinho e o Chulap, que era meu irmão, é meu irmão, a gente, a gente só podia ir no centro, né, porque naquela época, jogador, ninguém gostava de jogador, era mal visto, né, a gente era tipo bandido, né, a gente nos jardins não podia entrar, nas boates dos jardins, então a gente só podia ir pro Birost, aquele outro lado lá, né, e, 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 e meu lado era esse, meu lado era do barulho, eu ia nos, ia nos, nos festivais da Record, hum, eu ia ver Gilberto Gil, Caetano, toda essa turma aí, né, de ver, era uma loucura o festival, e não era fácil entrar, não era fácil entrar, então era a época da boca de sino, né, eu tinha uma construída aqui na Vila Madalena, que, que os meus amigos, uma japonesa inclusive, né, que os meus amigos iam lá e, eu quero a boca 48, aí eu falava, eu chegava nela e falava pra mim, eu quero 50, a minha boca de sino era desse tamanho, eu gostava dessa, eu também, você é tamanco também, você é tamanco, tamanco baiano, entendeu, porque era onda, jardineira, aquela coisa americana, né, mas eu, minha boca de sino aqui, a japonesa aqui, na Vila Madalena, era a boca de sino 50, né, hoje em dia, sei lá, não é meio feio usar, mas, sabe, é uma época boa, né, eu adoro, eu adoro, eu estou procurando aí, as mulheres estão voltando a usar, parece, que eu vejo de vez em quando aí nas redes sociais, elas estão com aquelas bocas de sino, eu acho que, bom, eu usava muito isso aí, né, então é esse, meu, era muito do barulho, né, o barulho meu desse rock aí, e meu lado bem, realmente, esse aí é, até hoje, meu, todo fim do ano, eu estou lá, eu não vou, porque eu não saio de casa, eu sou muito, eu sou muito assim, não sei se eu sou caipira, não, mas eu não sou de sair de casa, eu não gosto de sair de casa, então, ou se não, eu vou para Ibiú, na noite do mato lá, Roberto Carlos, no fim do ano, eu sou o primeiro, estou na fila do sofá lá, eu não vou lá no lugar, mas que eu vou, que eu vejo, para terminar o seguinte, o outro, o outro quadro é o seguinte, chama, virando o jogo, então eu vou virar o jogo para você, você tem direito de fazer, quantas perguntas você quiser, para mim, duas, três, o que você tiver curiosidade, você pode perguntar. Ah, primeiro, é, eu quero saber, porque eu sei que você, é roqueiro para caramba, que você gosta também do barulho, eu queria saber, qual que você considera, o maior astro do rock, mundial, pode ser individual, pode ser individual, pode ser banda, qual banda, por exemplo, qual eu gosto de banda? Então, aqui no Brasil, para mim, é Ritaly, Ritaly Tutti Frutti, eu prefiro a Ritaly Tutti Frutti, que era dos anos 70, Raul Seixas, certo, e dos mais, dos anos 80 para cá, sou apaixonado por Titãs, Titãs, eu acho fantástico, é um monstro, agora, se a gente for falar mundialmente, eu tenho muitas, né, mas eu vou falar para você, que eu sou apaixonado pela Janet Joplin, e de banda, eu gosto muito do The Who, eu sou apaixonado por The Who, apesar que eu amo Beatles, Rolling Stones, e tudo mais, mas, nesse momento, eu sou muito do estado de espírito, você está me perguntando agora, então, na minha cabeça veio The Who. Certo. Em relação a, o que eu gosto, quando você fala aqui no programa, que eu vi outro dia, você entrevistou o nosso presidente, que a gente tem que ficar ligado, né, para ver o que vocês falam, para ver o que ele fala também, é o presidente, né, isso, não sei se é, você pode tomar como você quiser, mas, assim, o que eu gosto, quando você faz o comentário, né, que você é um cara que é muito apegado ao Corinthians, né, você nasceu no Corinthians, tudo daquelas coisas, mas, quando você fala dos outros clubes, assim, por exemplo, quando você fala do meu clube, né, eu vou falar do meu clube São Paulo, quando, é, que eu acho que por isso que você é diferente das pessoas que falam de futebol, que, que quando esses clubes merecem, assim, o elogio, você faz com uma puta satisfação, então, quando você elogia o São Paulo, você elogia, porque você percebe que é do fundo do seu coração, mas que é de verdade, entendeu, e, eu não sei se é porque você jogou lá, se você tem um carinho pelo São Paulo, você jogou lá, ou porque, é, é você como, como comentarista, eu não sei, que eu queria saber, qual que é a definição, se é porque você jogou, ou é porque você é um comentarista do futebol? Bom, primeiro, no caso, eu tenho carinho por todos os clubes, aqui de São Paulo, principalmente, porque eu tinha muitos jogos de botão, eu juntava todos os álbuns de figurinha, eu conhecia todos os jogadores, Muricy eu tinha lá no meu álbum, eu jogava jogo de botão, então, eu tinha, eu sou apaixonado, antes de Corinthians, pelo futebol, então, eu tenho carinho pelos clubes, por exemplo, eu fiz um texto hoje, elogiando o Santos pra caramba, que eu achei lindo ontem, a arena do Corinthians lotada, tudo de branco, eu achei muito maravilhoso, mas com o São Paulo, eu tenho um carinho a mais mesmo, São Paulo, eu tenho, eu gosto muito do São Paulo, eu fui muito bem tratado no São Paulo, é, peguei um time muito bom no São Paulo, nós jogamos pra caramba, é, eu gosto do Murumbi, tá, eu gosto do Murumbi como um todo, quando eu cheguei, quando eu fui treinar a primeira vez, quando eu fui contratado pelo São Paulo, quando eu subi o túnel ali, pra treinar no Murumbi, eu fiquei de bobeira, porque eu só ia pro Murumbi jogar de domingo, jogando pelo Corinthians, eu treinava no Parque São Jorge, aquele campinho e tal, de repente eu tô treinando no Murumbi, então, eu tenho uma admiração, assim, uma empolgação pelo São Paulo, porque eu fui muito bem tratado, Juvenal, eu fiz o contrato na casa do Juvenal, sabe, o seu Constantino Cury, são dois do Constantino Cury, pô, maravilhoso, o cara é maravilhoso, então, assim, quando merece crítica, eu critico, mas quando merece elogio, eu elogio, mas quando é o São Paulo, eu tenho mesmo um carinho, o que mais chama a atenção, é a crítica técnica, quando você faz a crítica, é uma crítica que merece, jogou mal, foi mal, sei lá, umas coisas assim, e já que você perguntou pra mim, dos cinco jogadores mais profissionais, que eu trabalhei, eu queria saber, dos cinco jogadores, que você acha melhor do mundo, que você viu jogar, que eu vi jogar, que eu já vi jogar, mas de todos, brasileiro, 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 porra, Pelé, Rivelino, Zico, Nossa Senhora, Falcão, eu vou colocar o Sócrates, dos antigos, Magrão, Magrão, se for passar para a geração para cá, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Romário, e, eu vou colocar o Torino Cerezo, é da outra turma, mas como ele entrou lá, eu vou colocar aqui, porque eu joguei contra e a favor do Cerezo, e o Cerezo jogava demais, jogava demais, Gostou da lista? Muito bom, muito bom, tem um bom gosto de música e também de jogador, parabéns. Obrigado por ter vindo aqui, adorei o papo, curziu. Agradeço, muito legal. Eu nem te perguntei do São Paulo de hoje, para não te comprometer. Não, para mim não tem problema, não pode perguntar. Então, como está o São Paulo hoje, Muricy? Está bem, está. Como está o Carpini? O Carpini, claro, é um treinador que está em formação ainda, tem que ser direto, eu falo muito com ele, hoje eu fiquei com ele, acho que mais de 40 minutos conversando com ele, explicando isso. Está em formação, tem conhecimento, é jovem, a gente também, eu acho que a gente tem que também, dar chance aos jovens, entendeu? A gente só fica com aquela turma antiga, até na hora de, então mostrou conhecimento, mostrou qualidade, está 14 jogos, nós ganhamos, quebramos um tabu que incomodava a gente, muitos anos, contra o Corinthians, que não é fácil jogar lá. Ganhamos a Supercopa do Palmeiras, que não é fácil, pô, então ele está, ele está dando resultado, entendeu? Agora, oscilou um pouco, porque é jovem, cara, agora, se você, cada vez que o cara erra, você tira, vai tirando, vai tirando, é complicado, cara, então, ele é um cara que a gente aposta, a gente dá força para ele, hoje eu conversei muito com ele, que claro que eu conheço o São Paulo, mas muito, muito mais que eles, e também tem muito mais experiência no futebol que ele, mas, meu, a gente tem que dar chance, sabe? E o Rames Rodrigues? Vai, o Rames, no São Paulo, falam que ele não pode jogar mais de 20 minutos, aí ele vai para a seleção da Colômbia, o cara joga muito, joga 45 minutos, joga 40 minutos, entra e define jogo, entra e muda a partida, o que que acontece? Mas olha, vou te contar uma coisa, você vai ver como é que é o futebol, pelo que você está falando aí, se, se tudo que você falou é verdade, que ele vai, eu fico ligado, porque eu gosto de ver ele jogar, eu gosto de ver ele jogar, também fui um dos caras que contratou ele, eu e o pessoal todo lá, ele, o Lucas, a gente, o treinador está vendo também, o treinador está vendo também, e ele vai começar a jogar, porque, mais tempo ou titular? Não, mais tempo, titular, 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 porque, é, é difícil, nós somos jogadores, Cazão, se o cara me dá 15 minutos, 20 minutos, é difícil para me mostrar, cara, sabe, a gente tem que ver todos os lados, sabe, tem que ver o lado físico dele, que o treinador pensa, mas também tem que ver o lado do jogador, sabe, então, é, mas eu acho que só uma coisa convence o treinador, é jogar, e quando ele vai para lá, ele joga, agora jogou 73 minutos, né, o número de passes, muito bom, os números deles, o número dele é muito bom, né, o número de passes, muito elogiado na Europa, muito, mas falou que, falou que sonha em jogar, voltar para a Espanha, é, eu também fiquei ligado, fiquei ligado, mas sabe o que acontece, as vezes os caras falam assim, caramba, será que no Brasil não vou ter chance mesmo, então, eu vou ver se eu arrumo uma boquinha aqui na fora, mas eu acho que vai começar a jogar, Cazão, ou é isso aí, depois, não sei, vamos ver mais aí, vamos ver semana que vem, eu acho que, sabe por quê, por quê, tá precisando de alguém ali, porque eu também fui treinador, e a única maneira do jogador, e eu falo para esses caras de hoje, você só me convence, cara ali, ali no verde, você vai ali, joga, ou treina bem, você vai jogar, e vai acontecer isso com ele, cara, uma hora o cara vai jogar, entendeu, e é como você falou, porque assim, o futebol, o que o São Paulo tinha de melhor, recente passado, era um dos times que mais tinha posse de bola, era um time que mais tinha posse de bola, você não acha que era o segundo, sei lá, porque o nosso time era acima da posse de bola, como a gente não tinha velocidade, a gente só tinha meias do lado do campo, não tinha, tinha o Nestor do lado, o Rato do outro, a gente não tinha velocidade, então, era um time de posse de bola, a gente mudou um pouco a extraística, porque a gente trouxe Ferreirinha, e trouxe Eric do lado, a gente ficou um time mais velocista, o que o nosso time está sentindo hoje? A falta de um cara que é tipo, falta da bola, falta de que segura a bola, o cara que acalma o jogo, olha o jogo, olha o que acalma o jogo, e esse é o cara, entendeu, esse é o cara, então, pelo que você viu, esses jogos eu também vi, pode ser que ele tenha chance, beleza, pode ser não, ele vai ter chance, o Muricy Ramalho falou, beleza, eu e o Muricy, espero que vocês tenham gostado.